Boa tarde a todos. Estamos aqui na companhia do chanceler do Peru, Gustavo Mesaquadra e demais chanceleres e vice-chanceleres que participaram desta reunião conosco do Grupo de Lima, realizada aqui em Brasília. Eu gostaria de passar a leitura da declaração que nós acabamos de acordar, que reflete o trabalho muito produtivo que tivemos nesta manhã e começo desta tarde aqui em Brasília. Os governos da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru e Venezuela, membros do Grupo de Lima, reunidos em Brasília, expressam o seguinte. 1. Reiteram e reforçam seu apoio ao presidente encarregado Juan Guaidó, à Assembleia Nacional como autoridades legítimas e democraticamente eleitas e ao povo venezuelano que expressa seu repúdio à ditadura por meio de manifestações pacíficas, a exemplo da convocada para o dia 16 de novembro. Diante da ausência de condições adequadas para a realização de eleições livres, apoiam o acordo aprovado pela Assembleia Nacional em 17 de setembro, o qual ratifica a rota política proposta como saída para a crise e estabelece a permanência do presidente Guaidó na presidência encarregada do país após 5 de janeiro de 2020 e até o fim da usurpação e a realização de eleições presidenciais livres, justas, transparentes e com observação internacional. 3. Reiteram seu apoio a uma solução política, pacífica, democrática e liderada pelos próprios venezuelanos como forma de solucionar a grave e complexa crise por que passa a Venezuela. Reiteram a convicção de que somente o pleno restabelecimento da democracia permitirá vencer a crise política, econômica, humanitária e de direitos humanos. Rechaçam a pretensão do governo ilegítimo de convocar eleições parlamentares antecipadas, cujo único fim é a dissolução da Assembleia Nacional legítima e democraticamente eleita. 4. Advertem que a autodeclarada Mesa Nacional do regime ilegítimo não oferece as garantias para o processo crível de diálogo e de negociação requerido com a participação da Assembleia Nacional, com o objetivo de resolver a crise por meio da realização de eleições presidenciais livres, justas e transparentes na Venezuela. Decidem renovar e ampliar os esforços conjuntos dos países do Grupo de Lima para expor e denunciar em todos os fóruns multilaterais e regionais a situação produzida pelo regime ilegítimo de Maduro. 6. Acordam realizar esforço concentrado e coordenado junto a países de outras regiões para expor e denunciar a situação produzida pelo regime ilegítimo de Maduro, com vistas a obter a sua cooperação para uma transição democrática na Venezuela. 7. Resolvem cooperar para apresentar à comunidade internacional a gravidade da situação econômica, política e humanitária na Venezuela, como, por exemplo, recolhendo testemunhos de imigrantes e refugiados venezuelanos sobre violações de direitos humanos naquele país. 8. Condenam os vínculos explícitos do regime Maduro com grupos armados, à margem da lei e com organizações terroristas, assim como a proteção otorgada à presença de membros do ELN e de outros grupos armados ilegais que encontraram, em território venezuelano, um santuário para a realização de suas atividades terroristas e criminosas, o que representa clara ameaça à paz, à estabilidade e à segurança da região. 9. Repudiam as declarações de porta-vozes do regime ilegítimo, que fazem apologia à violência e a incitam em diferentes países da região. 10. Expecificamente, rechaçam, nos termos mais enérgicos, as ameaças diretas da ditadura venezuelana, inclusive de uso de mísseis contra a população civil em território colombiano. 10. Exortam os governos que apoiam o regime ilegítimo da Venezuela a favorecer a transição democrática. Especialmente, fazem um chamado à Cuba a ser parte da solução para a crise. 11. Reiteram o chamado para que as alianças pela paz e pela prosperidade dos povos sejam conduzidas com o respeito ao Estado de Direito e o exercício da democracia. 11. Observam que, reiteradamente, iniciativas de diálogo patrocinadas por diversos atores são manipuladas pelo regime de Maduro, que as transforma em manobras protelatórias para perpetuar-se no poder, que frustram a vontade democrática dos venezuelanos e que, portanto, devem ser avaliadas com cautela por parte da comunidade internacional. 12. Condenam da forma mais enérgica a alarmante situação dos direitos humanos na Venezuela e reafirmam seu apoio categórico à resolução 4.225 do Conselho de Direitos Humanos, que cria missão internacional independente de averiguação de fatos, com mandato amplo e robusto, encarregada de investigar as graves e sistemáticas violações de direitos humanos cometidas na Venezuela desde 2014, com o objetivo de garantir a responsabilização dos violadores, a justiça para as vítimas e a garantia da não-recorrência. 13. Condenam o brutal assassinato de Edmundo Rada, dirigente do Partido Voluntar Popular, instam à liberação imediata de todos os presos políticos na Venezuela e conclamam à comunidade internacional, em particular à alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, a atuar de forma expedita para que os direitos dos venezuelanos sejam restabelecidos e sua integridade protegida. 14. Deploram profundamente que o regime ilegítimo e ditatorial de Nicolás Maduro tenha sido eleito para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Essa eleição, fato lamentável, que não deve repetir-se, significa uma violação adicional aos direitos humanos de todos os venezuelanos e a fragilização do Sistema Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas. 15. Compartilham as preocupações da Comissão de Inquérito da Organização Internacional do Trabalho sobre as violações recorrentes de direitos trabalhistas e empresariais praticadas na Venezuela e lamentam a falta de cooperação do regime ilegítimo com o órgão. 16. Reafirmam sua plena disposição para seguir com os esforços em outros foros, como na Organização dos Estados Americanos, OEA, e ao amparo do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR, para intensificar a cooperação jurídica, judicial e policial, com o fito de tomar medidas concretas contra pessoas e entidades associadas ao regime ilegítimo, envolvidas em atos de corrupção, atividades ilícitas de lavagem de dinheiro, narcotráfico, terrorismo e seu financiamento. 17. Comprometem-se a adotar outras medidas adicionais de pressão, excluindo o uso da força, sobre o regime de Maduro, por meio de sanções específicas que permitam avanços na transição democrática, de acordo com os respectivos ordenamentos jurídicos nacionais. 18. Reiteram que a manutenção do status quo na Venezuela não é uma opção, assim como reconhecido também pelo Grupo Internacional de Contato, 18. JIC. Destacam a reunião realizada pelo Grupo de Lima com o JIC em Nova Iorque, em 25 de setembro último, em que se decidiu trabalhar de maneira coordenada e complementar, promovendo também a aproximação com outros atores da comunidade internacional, com o objetivo de apoiar uma solução política, pacífica e democrática para a crise na Venezuela. 19. Anunciam sua intenção de convocar uma conferência internacional com o acompanhamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, à margem de sua Assembleia Geral, que se celebrará em março de 2020, em Barranquilla, Colômbia, para apoiar os esforços do legítimo governo de Juan Guaidó para a implementação do Plan País, concebido para resgatar a Venezuela da grave crise econômica e do colapso social. 20. Reconhecem a importância dos aportes financeiros já realizados e reiteram a necessidade de reforçar a assistência financeira para os países receptores de imigrantes venezuelanos e, nesse sentido, saúdam o chamado da Conferência de Solidariedade Internacional sobre a Crise de Refugiados e Imigrantes da Venezuela, realizada em Bruxelas, nos dias 28 e 29 de outubro, para mobilizar fundos substanciais adicionais, incluindo a realização de uma conferência que obtenha novas contribuições. 21. Saúdam a decisão de realizar uma primeira reunião do Grupo de Amigos do Processo de Quito, mecanismo de articulação e cooperação regional para enfrentar os desafios da maciça mobilidade de cidadãos venezuelanos nos países da América Latina e do Caribe. 22. Destacam a participação, nesta reunião, de representantes de El Salvador, Equador, Estados Unidos, União Europeia e do secretariado da OEA, com os quais se analisaram pontos de convergência e sua disposição para continuar apoiando os esforços regionais que venham a contribuir para a realização de eleições presidenciais livres, justas, transparentes e com observação internacional, em benefício do povo venezuelano. 23. Decidem continuar em sessão permanente. Brasília, 8 de novembro de 2019. Essa é a declaração. Vamos, abertos para duas perguntas da imprensa. Boa tarde. Boa tarde, ministro. Sou Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu tenho uma pergunta para os senhores dois. Na fala de apresentação, o chanceler do Peru, ele disse que a reiteração das posições que estão sendo colocadas no grupo de Lima, nas diversas reuniões, elas podem banalizar e normalizar uma crise que segue agravando-se a cada dia. Então, a minha pergunta para os senhores, a primeira é o que fazer para que o grupo de Lima vá, se é esse o objetivo, além dessas reiteradas declarações, e evitar que haja essa sensação de que o grupo de Lima não está alcançando resultados práticos. Aí, mais de um ano, no caso, desde o início do governo brasileiro, o regime de Nicolás Maduro continua no poder. E a minha segunda pergunta, o enviado do presidente Juan Guaidó, Júlio Borges, ele fez um apelo, usando até a expressão de que é hora de sair da literatura e transformar essa literatura em matemática, citando aí a necessidade de medidas adicionais, citou até o caso de El Salvador, cujos diplomatas de Nicolás Maduro foram expulsos do país, e queria saber se o grupo de Lima está considerando aí defender ou aplicar sanções nesse sentido dos seus respectivos países. Muito obrigado. Quer? Pode começar? Se é acelerado. Perú. Muito obrigado por a pergunta. Me vou referir ao rol do grupo de Lima. Como señala o comunicado, o que hemos resaltado aqui é a unidade do grupo e a importância que tem esta unidade para concentrarnos no objetivo central que tem o grupo de Lima, que é o retorno da democracia através de medios pacíficos e a Venezuela. En isso, temos estado absolutamente de acordo todos os cancilleres, e esse é o eje central de nosso accionar presente e futuro. Como você disse, até o momento não se conseguiu o objetivo. Isso não quer dizer que o grupo de Lima não tenha sido exitoso. Todo o contrário, é graças ao grupo de Lima que a comunidade internacional tem tomado consciência da gravedade da situação que tem a crise venezolana, não somente em termos internos para a própria Venezuela, mas em seu impacto regional e global. Repito, eu acho que é um erro de señalar que o grupo de Lima não tenha sido exitoso. O grupo de Lima conseguiu a atenção da comunidade internacional para a grave crise que vive Venezuela e as desvições regionales e globales. Isso já é um êxito do grupo de Lima, assim como o reconhecimento do único governo legítimo do presidente Guaidó e da Secretaria Nacional Comunicação. Legítimas honoridades para 50 países que han reconhecido isso. E, em raio, é um governo legítimo do governo legítimo do presidente Guaidó e da Secretaria Nacional Comunicação legítima, com a autoridade de pares e 50 países que han reconhecido isso. Não somente através da pressão política e diplomática que continuará, mas através de uma concluência, uma coordenação com outras iniciativas a respeito como com o grupo de contato internacional entre outros, como está señalado explícitamente na declaração que temos adotado. Em esse sentido, eu acho que o grupo de Lima se reforça e siga tendo um rol de primeiro ordem para conseguir esse objetivo e o retorno da democracia, da aliança, da aliança e da aliança. Em primeiro lugar, essa reunião do grupo de Lima, deixou claro... Nós, grupo de Lima, nós estamos aqui e não vamos a lugar nenhum enquanto não houver democracia de volta na Venezuela. Firmeza e unidade do grupo. E, em termos de operatividade, falava-se dessa distinção, literatura e matemática, existe bastante matemática aqui na declaração e nas nossas conversas. Existe o compromisso de trabalhar de maneira mais sistemática nos organismos internacionais para expor de maneira mais clara, muitos países ainda não percebem a dimensão do problema venezuelano, para expor isso de maneira sistemática, para ter uma ação programática e conceitual permanente dos países do grupo de Lima. Nos diferentes foros internacionais, vamos ter um programa de trabalho para isso. É um esforço que já vem sendo feito de maneira menos sistemática. Vamos sistematizar isso. E, outro exemplo de matemática, vamos trabalhar também de maneira mais concentrada em países de outras regiões que hoje ainda não reconhecem o regime legítimo de Guaidó e ainda não apoiam a transição democrática, não por uma opção, mas, certamente, por desconhecimento e por acompanhar aí tendências diferentes. Então, vamos trabalhar para levar esse conhecimento, esse conhecimento do drama venezuelano e da solução, a única solução possível, que é a democracia. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte, aliás, eu tenho duas, tá? Uma é sobre críticas feitas pelo Alberto Fernandes ao grupo de Lima, ao TIA, especulações de que ele poderia tirar a Argentina do grupo de Lima. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E também queria aproveitar que tem a reunião do BRIC semana que vem, quando o senhor fala em países que ainda não reconhecem o Guaidó, se o Brasil iria intensificar, voltar novamente a esse assunto com a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. E o Alberto Fernandes, grupo de Lima ser a Argentina. Por favor. Bem, obrigado, William. Em relação à Argentina, a Argentina foi aqui representada pelo chanceler, Jorge Forri, a Argentina, e o próprio chanceler Forri tem dado uma contribuição extraordinária para o grupo de Lima, deram uma contribuição muito importante para os resultados dessa reunião. Continuamos trabalhando com a Argentina no atual governo, até o momento da transição na Argentina. Não recebemos nenhum sinal no sentido nenhum outro, se a Argentina vai ficar, se não vai, quer dizer, existem essas declarações, mas, no momento, não trabalhamos com esse tipo de especulação sobre qual será a Argentina no seu próximo governo. Como eu disse, a Argentina deu uma contribuição, vem dando uma contribuição importantíssima ao grupo de Lima, e essa é a realidade do momento, e com ela é que trabalhamos. Em relação ao BRICS, temos que ver, o BRICS geralmente discute temas da realidade regional, dos seus diferentes países, no nosso caso, evidentemente, a Venezuela é o tema mais premente da nossa região. Na reunião de chanceleres do BRICS, em julho, no Rio, eu já tive a oportunidade de falar do tema da Venezuela, tanto no plenário, quanto bilateralmente, com os outros chanceleres do BRICS, num sentido sempre de expor a nossa percepção que nós somos, no BRICS, o único país sul-americano, o único país vizinho da Venezuela. Então, assim como nós sempre ouvimos os outros países do BRICS sobre as realidades das suas regiões, esperamos, antes de mais nada, que o BRICS nos ouça, nos tome como referência para entender a realidade da Venezuela, e continuamos tendo, tenho reiterado isso, tendo a esperança de que, ao perceber, de maneira mais profunda, qual é a realidade do sofrimento do povo venezuelano, os demais países do BRICS possam se dispor a ser uma parte da solução para esse problema. Não sei se... Obrigado, então. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.